É o doutor Cristofê Malote nós tem, tá cheio de grana também iPhone Pro 14, o pacote não tá de 100 No escolar, no automotivo, e é sem massagem O clima tá propício pra rolar a sacanagem Queda xereca pra andar de carro baixo Queda xereca pra andar de carro branco Sobe com cima, mulher, vem por baixo que eu te encaixo Queda xereca pra andar de carro baixo 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 Malote nós tem, tá cheio de grana também iPhone Pro 14, o pacote não tá de 100 No escolar, no automotivo, e é sem massagem O clima tá propício pra rolar a sacanagem Queda xereca pra andar de carro baixo Queda xereca pra andar de carro baixo Sobe com cima, mulher, vem por baixo que eu te encaixo Queda xereca pra andar de carro baixo Queda xereca pra andar de carro baixo Queda xereca pra andar de carro baixo Queda xereca pra andar de carro baixo